Ou... Atenção, um, dois, três, quarenta... Um belo dia, o lobo mau estava triste por não ter amigos para pular de paraquedas. Jogado em sua cadeira, ouviu de longe uma música gostosa e começou a balançar o seu esqueleto, se olhando no espelho e arrumando seu paletó. Lembrou que tinha esquecido de suas amigas, as cavivadas. Foi até a casa delas e disse... Olá, vim buscar as palas saltando de paraquedas. A cavivar era mais velha, então com medo, continuou. Não sei se tenho coragem, e se é paraquedas para a arte? Eu tenho medo também. Mas prometo estar vivo até o dia que eu morrer. Após o salto, voltando para casa, pararam para comer em uma padaria, onde estava um grupo de robozinhas. Neste momento, o lobo mau olha em direção a uma delas e pensa... Chega, né? Com a minha vida. E a robozinha, ao mesmo tempo, num piscar de olhos, se aproximou e disse... Nossa, que pentes greves e tracos você tem! E o lobo mau reforneu... Imaginem, mas são seus olhos. E saíram felizes a passear com um grande amor que refletia em seus olhares. Mas, de repente, uma forte vetania leva a peruca da vovó. E o lobo diz... Não acredito que usas peruca. E a vovó responde... Não acredito que estou saindo com um lobo. Você está reclamando do que mesmo? Neste exato momento, os dois se calaram. E então a vovó disse... Quer saber? Vou para a minha casa e dar alguns ajustes. Para a sua informação, meu filho trabalha na Sub-Nil. E trazer as tintas com desconto para a Mila. O lobo, sem entender, disse... Nossa, meus parabéns a ele. O vovó não deu atenção a ele e foi em direção à sua residência. E foi pintar. Seu filho Rogério, com seu super esforço, adquiriu o poder de rapidez e pintou a casa na maior velocidade do mundo. Esse esforço foi aprendido como estagiária da Basf. Após a pintura, a vovó chamou todos os seus amigos para uma festa, na casa recém-pintada. Também chamou o lobo e seus amigos para poder fazer inveja a eles. Aproveitou a ocasião e, com o padrocínio da Basf, contratou o Roberto Carlos e sua orquestra para cantar a música da jovem guarda. Cabelo da festa, eu sou o dono da festa. Cabelo da festa, eu sou o dono da festa. Cabelo da festa, eu sou o dono da festa. Cabelo da festa, eu sei que vai gostar. É o bom, é o bom, é o bom. É o bom, é o bom, é o bom. Cabelo da festa, eu sou o dono da festa, eu sou o dono da festa, eu sou o dono da festa. Cabelo da festa, eu sou o dono da festa, eu sou o dono da festa, eu sou o dono da festa.